Pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Souza e hoje no blog do Souza mais uma entrevista especial e hoje com o técnico Gustavo de Conte do Flamengo. Mas antes de apresentar o Gustavo, dou aqui meu alô para o Lucas Jocha. Lucas, e aí, como você está? Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que estão acompanhando essa entrevista. Mais do que especial, né? O Gustavinho tem uma trajetória enorme no basquete, muito bem sucedida e hoje a gente vai poder falar um pouco sobre isso com ele. Então, obviamente, para apresentar aqui, Gustavo, eu que acompanhei de perto aí no Rio de Janeiro, vendo os jogos e vendo o seu ótimo trabalho pelo time do Flamengo, seja muito bem-vindo e obrigado para aceitar o nosso convite, cara. Bom, obrigado, Felipe. Tudo bem? Tudo bem, Lucas? Obrigado pelo convite aí. Prazer, prazer estar aqui com vocês. É isso. Gustavo, vou começar. Já a minha primeira pergunta é como treinar, cara, nesse momento de pandemia? Porque é muito difícil as equipes voltarem no ritmo muito bom. A gente viu isso na NBA, alguns jogadores até tendo problema de contusão. Como é para você, cara? Conseguir administrar novos contratados, começar esse período de treino. Como é que foi para você esse momento? Bom, para mim, particularmente, não está sendo tão difícil pensando no lado estratégico, de planejamento, porque está tudo muito com a responsabilidade dos médicos, né? Dos médicos, enfim, do pessoal da saúde, por conta da pandemia. Então, eles estão comandando praticamente tudo que a gente pode fazer, o que a gente não pode. Em termos de convivência, vamos dizer assim, né? A entrada no clube, testes, convivência, tempo de treinamento, enfim. E começo de temporada também, sempre é uma coisa muito... que fica nas mãos do preparador físico, né? Então, o Bruno, junto com o pessoal da área da saúde, eles comandam mais, assim, porque a ênfase, sem dúvida nenhuma, nesse início, é a questão física, até porque os jogadores ficaram praticamente cinco meses sem jogar, né? Alguns treinaram individualmente, fisicamente, mas não é a mesma coisa, né? A gente sabe que não é muito próximo do que a experiência de um treinamento normal. Então, a princípio, nessa segunda semana, até a segunda semana, tá tudo muito na mão deles. Lucas? E até aproveitando essa questão da pandemia também, o Sábio, acho que a frustração maior é por não ter terminado a temporada anterior, né? Todo mundo idealiza muito esse começo, meio e fim da temporada, e vocês viviam um momento muito bacana ali, depois de ter classificado contra o Instituto na Champions League, os playoffs do NBB estavam se aproximando, fica aquele gosto de não saber como terminou a temporada, né? De não poder avaliar esse começo, meio e fim de uma forma melhor, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida, mas eu acho que essa questão, a gente vinha fazendo uma grande temporada, né? A gente vinha em primeiro no NBB, com uma certa distância até, a gente vinha invicto na Champions League, que é um sonho pro torcedor do Flamengo, pra diretoria do Flamengo, e pra nós, né? O título da Champions League novamente, mas assim, cada vez que a gente assiste o noticiário na televisão, e vê as coisas que estão acontecendo com relação à pandemia, a gente não fica com essa frustração assim tão evidente, né? Porque a gente vê que tem coisas mais importantes do que é a Champions League, o terminal NBB, e também, ao mesmo tempo, agradecemos a Deus todos os dias por ser tão privilegiado, porque a gente tá até voltando a trabalhar, e muitas profissões não conseguiram voltar, outras foram impedidas, né? Pelo tema econômico aí, até demitidos, fecharam os negócios, enfim, tem muita coisa ruim aí acontecendo, a gente tem que procurar ser solidário, ajudar e, da nossa parte, assim, agradecer por, por, assim, minha família, todo mundo tá bem, e, enfim, alguns conhecidos não tão bem, mas a gente, o finalizar, a finalização da temporada passada é o mínimo prósperto de tudo isso que a gente viveu e continua vivendo, né? Ah, é... Talvez, não sei se você vai querer falar muito sobre o favoritismo do Flamengo, mas é evidente que o Flamengo conseguiu manter seu elenco, trouxe peças importantes, uma delas foi o Josito Gonçalves. É... Fala um pouco como foi essa, essa contratação, essa busca e a mira por esse jogador, já que muita gente que acompanha o mercado da NBB não tava ali esperando que essa fosse uma contratação da equipe rubro-negra. Bom, o Luciano Gonçalves foi um cara escolhido com toda, com todo o critério pela comissão técnica, né? Por nós e pela diretoria. É um jogador que eu particularmente já admiro há bastante tempo. É um cara muito inteligente pra jogar, que joga bem o pick and roll, que é talvez a nossa principal arma ofensiva, vamos dizer assim, né? É o que a gente mais faz, é o que a maioria dos times mais faz, mas o Flamengo é um pouco exagerado nesse aspecto de pick and roll. E ele joga muito bem, tem uma leitura muito boa dessa situação, tanto pra passar quanto pra finalizar. E é um cara, assim, é um cara de equipe, vamos dizer assim, né? Um cara que tá numa, tá subindo o nível dele na carreira, ele tá com 30 anos ali, na margem dos 30 anos e tá no melhor momento e o momento mais consistente. Ele quando era menino, ele fazia uma temporada boa e duas ruins. Agora ele tá fazendo temporadas boas em sequência. Um jogador acostumado com grandes times, jogou no São Lourenço, jogou no Instituto, brigou por título das Américas, foi campeão, enfim. É um jogador acostumado com uma equipe grande como o Flamengo, com jogar ao lado de grandes jogadores como a gente tem aqui. E fundamentalmente, assim, mais da parte técnica, é um cara que ele joga 20, 22 minutos e produz muito nesses 20, 22 minutos que ele joga. Que é o tipo de jogador que a gente precisa pra compor aqui com o Marquinhos, com o Olivinha, com quem a gente já tinha, né? A gente não precisava de um jogador pra vir jogar 30, 40 minutos. A gente precisava de um jogador pra vir jogar e pra produzir bastante em poucos minutos, que é o caso dele, o caso do Léo Demetro. São jogadores que produzem bastante em poucos minutos. Lucas? Bom, Gustavo, você tocou nessa questão da minutagem dos jogadores também. E é um desafio grande nesse sentido de, às vezes, você contratar um jogador de uma outra equipe e incluir ele dentro do sistema, sabendo que talvez em algum momento o tempo de quadra dele vai diminuir, a pontuação, enfim, o scout dele vai diminuir um pouco. Como que você trabalha internamente? Essa questão de não pensar tanto no individual, mas no bem coletivo, né? Nessa questão de caminhar com a equipe pra vitórias e para os títulos também. Bom, eu acho que isso é primordial, cara. Isso tem que estar acima de tudo, tem que estar em primeiro lugar, né? O mais importante, que a gente sempre fala, é o que tá escrito aqui na frente, né? Que é o nome do time, não o que tá escrito atrás, que é o nome do jogador. Isso é o mais importante. Então, acho que os jogadores, quando chegam pra trabalhar com a gente, já sabem disso, se não sabem, ficam sabendo rápido. E as demonstrações no dia a dia são nesse sentido, né? Que o mais importante realmente é o Flamengo, é o time que a gente tá representando. E eu não costumo, não tenho tido muito problema com essa questão. É claro que todos nós, não só jogadores como nós também, como São Teca, temos também os nossos objetivos individuais, né? Mas isso não pode transpassar o objetivo coletivo da equipe. É muito difícil conseguir isso, mas enfim, eu acho que já uma coisa boa que eu conquistei nesses anos é essa questão de quem vem trabalhar comigo, sabe? E essa questão é muito forte, assim, do coletivo, né? E ao mesmo tempo, eu acho que os jogadores acabam tendo também protagonismo, né? Eles entendem que eles podem ter o protagonismo que for, que se o time não for bem, eles vão ficar embaixo, eles vão ficar mal, não vão fazer bons contratos, não vão pra seleção brasileira, não vão ter boas coisas, né? Tá aí o Messi pra falar, pra representar um pouco isso, né? Barcelona ganhando, 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 o Messi aparece. O Barcelona perdeu, o Messi já não presta mais, todo mundo já fala que eu também não concordo, né? O Neymar a mesma coisa, perdia, 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 ele era ruim, não prestava, agora chegou na final, já se valorizou totalmente de novo. Então, não adianta muito, os jogadores, ainda bem que a gente tem jogadores experientes no Flamengo, que entendem isso, né? E conseguem assimilar bem esse pensamento coletivo que a gente tem. Gustavo, é, numa, eu tô lembrando aqui de um caso, Flamengo quando foi campeão, é, não sei se você, seja, ah, não sei não, acho que dá pra tocar nisso, porque foi divulgado. Tinha uma matéria que foi o Pintou o Campeão, e depois a gente, Gustavo, tá vindo? Tô, tô vindo, tô vindo. Beleza. É, teve uma matéria, né, nessa temporada que o Flamengo foi campeão, que foi, depois de uma derrota pro Paul Stanley, que pintou o campeão. É, e foi uma matéria que depois a gente repercutiu e tal. Como hoje, o Flamengo numa outra posição, é, Flamengo hoje é o, o grande favorito. Como é que você trabalha isso internamente, é, com, com jogadores e também pra fora, pro torcedor? Porque o, se tiver matéria hoje, a matéria vai ser a favor do Flamengo, vamos dizer assim. Se o Flamengo vencer o Franca, provavelmente vai ser o pintor campeão Flamengo. Então, como é que você trabalha isso internamente e externamente? É, também só pro pessoal entender, é, a gente foi jogar contra o Paulistano, Flamengo e Paulistano, depois que o Paulistano foi campeão, e todo mundo falava muito do Flamengo, porque nós tínhamos produzido pro Flamengo, né, Jonathan, eu, Derek, Nesbitt, e aí o Flamengo perdeu lá no Paulistano, e a manchete da, do site da, da Liga foi respeita ao campeão, né? Isso, respeitando uma alusão ao Paulistano, é, e aí, aí eu achei que não, a gente conversou, né, e eu me sinto à vontade pra falar sobre isso, já faz tempo, já passou, já tá superado, mas já que você tocou, eu me sinto à vontade, porque eu falei diretamente com as pessoas da Liga sobre isso, eu achei que não foi legal, porque, ah, não só a minha interpretação, como também sua, né, e de outras pessoas, é, pareceu uma coisa que, não sei, o Flamengo não respeitou, enfim, qualquer tipo de interpretação ruim sobre isso, ah, seria, talvez, normal, e eu, talvez, não ficaria tão bravo se fosse uma imprensa, ah, independente, não que a Liga, não que... se fosse um blog. Isso, não que a Liga não seja independente, mas se fosse uma imprensa que não tem nada a ver com nenhum time, né, agora, como foi uma imprensa que eu acho que tem a ver com todos os times, eu achei um pouco forte naquele momento, e não gostaria de ver coisas desse tipo a favor do Flamengo também, porque eu acho que isso, ao meu ver, isso sim é uma falta de respeito, o Flamengo jamais se respeitou, sempre foi lá, jogou, tentou ganhar, nos matamos do começo ao fim, respeitamos, ninguém falou uma bobagem antes do jogo, ninguém falou uma bobagem depois do jogo, enfim, é uma rivalidade que foi criada por uma terceira pessoa que envolveu dois clubes que achei desnecessário. E como é esse trabalho internamente, externamente, sobre o favoritismo, vamos dizer assim, para a próxima temporada? Olha, eu seria hipócrita se eu estivesse falando para você que nós não somos um dos favoritos a ganhar o NBB, o Carioca, a Champions League, é claro que nós somos um dos favoritos, não somos o único favorito, né, que eu falei para os jogadores e eu penso dessa forma, eu já tive times muito piores do que o que a a gente tem hoje e ganhamos e já tive times melhores do que a gente teve hoje e perdemos, né, já tive com a seleção brasileira na Olimpíada do Rio de Janeiro, que era um time muito melhor e muito próximo também dos outros e a gente não conseguiu sucesso, pelo contrário, fomos eliminados na primeira fase e já tive com o Paulistano com times bem piores e fomos vice-campeão, campeão, enfim. Então, a montagem do elenco, ela quer dizer muita coisa, né, eu acho que é muito importante a montagem do elenco, mas muito mais é o que você vai fazer dentro da quadra, é como você vai jogar, não importa contra quem você vai jogar, não importa o nome de quem está lá, o nome não importa, o nome da pessoa, o nome do jogador, importa muito pouco, o que importa é o que você vai desempenhar e para você desempenhar bem, você tem que estar preparado, então todos os dias você tem que se dedicar ao máximo, todos os dias você tem que treinar duro, todos os dias você tem que ter seriedade fora da quadra também, na alimentação, no descanso, na convivência, em tudo, aí sim você vai ter sucesso. Então, a montagem é um dos passos, um passo, esse primeiro passo, eu acho que a diretoria do Flamengo deu muito bem, foi muito bem na montagem da equipe, agora faltam outros, muitos tantos, que a gente precisa concretizar para ter sucesso essa equipe. Lucas. Gustavo, voltando alguns anos no tempo, você sempre teve uma identidade muito grande com o basquete, desde menino, jogador nas categorias de base, mas quando veio esse start na cabeça, que o Gustavo de Conte, também que era jogador na época, também tinha esse potencial para se tornar treinador? Bom, eu já, quando era menino, eu já tinha uma liderança, assim, né, no time, até por ser armador, antigamente, o armador, ele era muito mais, assim, valorizado como líder pelo treinador e pelas pessoas do que é hoje, né. Hoje, talvez o armador, não para mim, mas, assim, no geral, ele seja um jogador de uma posição como outra qualquer, ou isso, a gente vê o Denver, por exemplo, tem o Yokite, que é praticamente ele, o armador, o líder, né, o cara que comanda as ações ali, e fora da quadra, a mesma coisa, e eu, na época, já era líder jogando, desde pequeno, e era um cara que, eu vivia já basquete 24 horas por dia, sabe, gostava de assistir todos os jogos, eu ia assistir jogos de outros times, com o treinador, então, eu lembro muito bem, no sub-15, no sub-16, no sub-14, eu ia com o meu treinador assistir outros jogos, sabe, então, já era meio ligado nessa parte de, o basquete é uma coisa que eu gosto demais, assim, eu passava madrugadas assistindo basquete universitário americano, que na época era o que eu mais gostava, assim, mais do que Europa, mais do que NBA, eu gostava do universitário, então, eu passava horas, assim, assistindo, conversando sobre basquete, se eu conversasse sobre basquete, vi esse basquete toda hora, pra mim, eu tava feliz, entendeu, então, eu acho que vem daí, aí, chegou no juvenil, eu vi que eu não ia ter muito futuro também, como, até poderia jogar, mas não ia ser um jogador do nível que eu gostaria de ser, assim, um jogador bom, bom pra ótimo, com chance de seleção, enfim, eu vi que eu ia ficar pulando de galho em galho, na época que eu virei adulto, também não tinham tantas equipes com estrutura como é hoje, então, as estruturas também de educação física que eu já tava fazendo, enfim, aí comecei por esse caminho, cara, quando eu tinha 19 anos, tava no juvenil, eu era treinador do Sub-12 do Ipiranga, e a gente foi campeão, e aí, sabe, eu fui me animando mais e mais e mais, enfim, fui estudando mais, fui indo por esse caminho aí, e aí o basquete virou pra mim uma forma de ganhar um pouco mais de dinheiro pra pagar a faculdade, pra pagar minhas coisas, enfim, eu joguei mais 3 ou 4 anos, até 22 ou 23 anos, só pra, realmente, pra compor uma renda ali. Pô, irado, irado, e o seu jogo se assimilhava com quem, vamos dizer assim? É difícil, cara, eu vejo o basquete de alguns anos atrás, dá sono, né, porque, porra, assim, comparado com o que é hoje, que é muita velocidade, muita força física, pra você ter uma ideia, eu nunca entrei numa sala de musculação, cara, eu entrava só pra fazer aquele teste do primeiro dia do ano, sabe, na época eu chamava, teste de carga máxima, né, a gente chamava, e nunca mais ia pra academia, assim, era meio vagabundão, assim, pra treinar, não gostava, eu gostava só de jogar mesmo, da bola, né, não gostava muito de fazer treino extra, de fazer, tá explicado um pouco por que que eu não virei jogador, né, não gostava de treinar, não tem jeito. Essa sua geração também dos nascidos em 80, tinha Alex Garcia, Guilherme Giovanni, Baby, né, tinha muita gente boa nessa geração, né, Gustavo? Cara, muita, muita gente boa, e assim, sempre juntava as gerações, né, então, no Juvenil, por exemplo, o 80 jogava com 81, e se você juntar ainda, além desse que você falou, e tem muitos bons jogadores que pararam de jogar, por exemplo, o Jefferson Sobral, que era irmão da Marta Sobral, era um craque também, era um lateral de 2,5 metros, o Douglas era um craque também, jogou em Santo André, jogou em outros times, muitos caras jogaram no Pinheiros, pivôs, então, eu era próximo da geração do Danilo Padovani, que é o assistente técnico do Modi, que é um craque também, né, que ele é 79, e era próximo da geração do, aí vem, os armados, só vou falar os armadores, Nézinho, Fúvio, sabe, enfim, Manteiguinha, Hélio, que jogou no Uberlândia, jogou no Vasco, jogou, então, você vê que era uma geração, assim, de caras que praticamente todos viraram jogadores, jogador top, todos esses que eu falei foram pra seleção, cara, esses quatro armadores que eu falei, assim, que eu lembrei rapidamente, né, fora os outros que eu não lembrei. É, geração complicada, né? Era uma geração muito boa, muito boa. Qual o maior aprendizado que você tem, assim, de jogador, vagabundo, ali, entre aspas, como você vejo disso, pra hoje, assim, porque eu imagino que um treinador que não tem passagem de quadra, ele sente falta de algumas coisas que só quem tá dentro da quadra entende um pouco. Teve alguma aprendizada que você teve nesse período que você leva até hoje, tipo, putz, como falar, ou um momento, depois de uma derrota, talvez não valha a pena dar sermão, deixar quieto, esse tipo de coisa? Bom, eu acho que é bastante importante você ter jogado, né, pra você ser treinador. Não é definitivo, veja bem, não é definitivo, não é uma coisa que... É uma regra. Isso, não é definitivo pra nada e também não quer dizer que você vai ser melhor do que quem não jogou, né? Mas é importante você, assim, vivenciar a parte tática do jogo, o comando dentro do vestiário, a convivência com jogadores, né? Eu acho que é muito importante, mas, assim, os meus maiores... Como eu não joguei tanto tempo de adulto e como eu não joguei em altíssimo nível, assim, Como o Demetrius, por exemplo, o Demetrius, né, jogou em altíssimo nível, enfim, é muito diferente do que eu vivi, por exemplo. O próprio Léo Figueiró também, Bruno Saviani, os caras jogaram em nível excelente, né? Os meus maiores aprendizados foram como assistente técnico, esses foram os meus maiores aprendizados, assim. Eu acho que se eu tivesse botado a minha cara, como eu acho que alguns caras que param de jogar, Mesmo em altíssimo nível, viram treinador direto, eu acho também que é meio ruim, né? Eu acho que se eu tivesse botado a minha cara direto no adulto, mesmo tendo trabalho em todas as categorias de base, Eu não ia ter tanto... eu não ia me dar bem, sabe? Então, eu acho que foi fundamental ter sido assistente do Paulistana primeiro, depois da seleção, Depois ser treinador de seleção de base, enfim, vivenciar o máximo de treinadores possível, né? Ser assistente de vários treinadores, eu acho que isso aí te dá uma bagagem até pra você perceber, Pô, isso eu faria, isso eu jamais faria, né? Uma coisa que o cara faz que você jamais faria. Ou isso eu faria com determinado grupo, isso eu não faria com determinado grupo. Eu acho que as minhas maiores bagagens foram essas como assistente. E você tocou nesse ponto de ser assistente da seleção também, Gustavo. E como era a convivência com o Rubem Manhano? A gente tem uma imagem do Rubem, muito também do que passa pro lado de cá também, né? Das entrevistas, até dessa parte também que ele deixava depois dos jogos. Mas como era conviver com o campeão olímpico em 2004 e com a Argentina? E o que deu pra extrair também dele, dessa convivência com ele, pra sequência da sua carreira? A convivência com o Rubem foi excelente, assim. Eu tinha sempre muito bom relacionamento com ele. Muitas coisas, infelizmente ou felizmente, eu não sei qual é a palavra certa, a gente só vai perceber o bem que a convivência fez depois, né? Porque no momento, às vezes, isso acontece muito na relação treinador-jogador, né? Você cobra tanto o jogador que, na hora, o jogador fica tão bravo com você que ele não consegue ver o bem que você tá fazendo pra ele. E depois, quando você muda de treinador ou quando você repensa as suas coisas, você vai ver o bem que foi feito pra você porque ele te exigia e você ficava bravo na época. Acontece com chefes, né? Seu chefe no seu trabalho como jornalista também deve acontecer isso, enfim. Mas, assim, eu tive sempre um muito bom relacionamento com ele. Foi um aprendizado pra mim, mas também foi uma troca de experiência, sabe? Uma coisa, no começo, quando eu comecei a ser assistente dele, haviam outros treinadores que tinham sido assistente dele, e uma das primeiras coisas que ele falou pra mim foi o seguinte, aqui não é a escolinha do professor Rubem, aqui você é meu assistente pra contribuir com o meu trabalho, você não tá aqui pra aprender, eu não tô aqui pra te ensinar. Você é meu assistente, você é assistente técnico da seleção brasileira. Então, o assistente técnico da seleção brasileira, ele não tem que tá lá só pra aprender. Aprender a gente aprende sempre. Assim, queria que vocês entendessem isso, não como uma falta de humildade dele ou minha, mas, assim, o cargo de assistente de seleção brasileira não foi feito pra aprender. Pra aprender, você leva o cara como estagiário, ele vai ser estagiário lá da seleção. Ele tá lá pra conversar num nível alto, pra passar o conhecimento dele, tanto pra comissão técnica como pros jogadores, entendeu? Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, porque eu, jovem, né, tava lá, já era treinador, já tinha uma boa experiência com seleção também, mas quando você se depara com um campeão olímpico, um cara super respeitado, você fica naquela defensiva de querer só aprender. E ele realmente falou uma coisa que é correta. E é uma coisa que eu levo até hoje. Às vezes eu vejo, né, reportagens, dirigentes, falando, não, vamos trazer o fulano aqui pra ele aprender com o Petrovic. Não, não tem que aprender com o Petrovic. É claro, vai aprender, mas ele tá lá na seleção, porque ele tem que estar na seleção. Porque ele é um melhor que tem pra aquela função, né? Seleção Brasileira, o próprio nome já diz, né? Sim. E quando a gente vai ver o Gustavo como técnico na seleção brasileira? Não depende só de mim, né? Eu acho que a seleção brasileira tá muito bem servida com os treinadores que estão lá hoje. São treinadores super competentes, inclusive internacionalmente, já demonstraram isso, né? O Petrovic, o todos os assistentes. E acho que eu tive um bom aprendizado, eu contribuí bastante também. Tive muito intercâmbio internacional, acho que é a vez de outras pessoas poderem ter essa oportunidade também, de ter esse intercâmbio internacional. É uma coisa que eu gostaria pra minha carreira, né? De ser treinador da seleção brasileira. Mas, sinceramente, não é uma coisa que eu vislumbro a curto e médio prazo, assim. Eu não vislumbro se técnico na seleção agora, nem no próximo ano, nem no próximo. Eu quero seguir no Flamengo, ganhando títulos. Eu quis tanto estar no Flamengo, que agora eu não posso querer já estar em outro lugar, sabe? Eu tenho que aproveitar mais um pouco estar no Flamengo, tenho que contribuir com o Flamengo com mais títulos, com mais legado do meu trabalho. E depois, quem sabe, um dia pensar em seleção brasileira. Gustavo, muitos treinadores acabam ficando carimbados pelo sistema de jogo que eles mais gostam de utilizar também. O Gustavo De Conte tem um carimbo dessa forma? Ou, dependendo da montagem também, você se adequa e muda também algumas visões que você tinha de basquete de um ano, dois anos atrás? Isso depende 100% dos jogadores que você tem, na minha opinião, né? Se você me perguntar o estilo que eu mais gosto, um time que eu adorava ver jogar, que eu, sabe? Eu adoro basquete e vejo tudo. Basquete bom, basquete ruim. Mas um que eu realmente ficava vendo os videotapes, né? Era o time que a gente foi campeão no Paulistano. Aquele time, eu gostava do estilo de jogo. É um estilo de jogo que eu gosto. Velocidade, agressividade, volume de jogo, rebote. Então, é um time que realmente, assim, agora que já passaram mais de dois anos, eu posso falar, a gente tinha 99% de certeza que a gente ia ganhar um jogo naquele ano, sabe? O time já entrava, era uma confiança impressionante. Era um estilo de jogo que ninguém conseguia parar, assim. Que poucos times conseguiram parar o nosso estilo naquele ano. Então, realmente, era um estilo consistente, né? Do começo ao fim do jogo, a gente batia na mesma intensidade, aumentando até a intensidade. Uma hora, o outro time não aguentava e a gente... Enfim, mas não que eu não goste de como a gente joga hoje, mas para explorar melhor as características dos jogadores que a gente tem no Flamengo, não é esse o melhor estilo de jogo, que os jogadores se adaptam. Ah, chegado... Perdão, Felipe, mas só para concluir essa questão do Paulistano, que eu acho interessante também, eu lembro na época, teve um jogo que o Paulistano arremessou, acho que 43, 44 bolas de três, e não tinha um aproveitamento, assim, a altura daquele time. Eu me lembro de uma entrevista do Gustavo, né? E perguntaram para ele diretamente sobre isso, né? O que fazer para mudar isso? E ele falava, continuar chutando, né? Isso demonstra também toda essa confiança que você falou, né? Ah, o pessoal gostava de provocar, né? Porque tinha aquela questão de chutar 40, porra, chutar... E todo jogo a gente chutava mais de 3 do que de 2. Alguns jogos passavam um pouco do ponto, que nesse jogo acho que foram 48, e o aproveitamento baixo. Mas aí eu respondi, eu falei, o próximo jogo é tentar chutar 60 para ver se a gente acerta um pouco mais. E aí o pessoal estava bravo. Hoje em dia, é matemática, né? Hoje em dia, tem muitos estudos que dizem isso, né? Que as bolas de três são muito mais importantes, e você vê todos os times dando muito mais importância para a bola de três. Eu fui lá para o Brooklyn, e aí os caras, eles desenhavam na quadra as partes de onde era para o jogador chutar. E não tinha nenhum desenho ali no mid-range, né? No dois pontos ali médio. Não tinha nada. Porque dali não era nem para os caras pisarem, era só para passar rápido por ali, não era para receber a bola por ali. E tudo isso baseado em matemática também, né? Mas enfim, hoje a gente não faz isso, a gente não chuta tantas bolas, e também tem resultado. Não tem uma receita. A receita para aquele time era essa. Você falou do estilo agressivo do palestrano, que você gostava de ver. A chegada do Iago também traz esse estilo agressivo também para o Flamengo, um pouco desse estilo. E qual a possibilidade de a gente ver Iago e o Balbi jogando junto? Os tutulares. Bom, pode ter, pode ter essa agressividade. Naquele ano a gente tinha Iago e Elinho na armação, né? O Elinho é um cara... São dois caras de saída de bola muito rápida. O Elinho sem drible, né? E o Iago com drible. O Elinho, ele passava muito rápido, tinha uma leitura rápida, e o Iago era agressivo com drible. Esse ano a gente tem praticamente uma formação parecida. O Balbi, ele não é tão rápido na saída de bola, mas ele é mais de passar, e o Iago é mais de driblar. Então acho que a gente pode ter de volta um pouco dessa agressividade na transição, porque hoje em dia no basquete conta muito, né? A transição, os jogadores estão muito grandes, muito fortes, ocupando muito espaço. É difícil jogar cinco contra cinco. Então quanto mais veloz você for na transição, melhor. Bom, e a tua pergunta foi... Ah, os dois jogarem juntos, né? É isso? Isso. É totalmente possível. Você vê, nos últimos anos, a gente... Se você pegar os jogos mais importantes, assim, da temporada, os jogos que foram paredes, as finais, a maioria dos jogos a gente terminou com o Franco e Derrick. Franco e Derrick. E aí mais um lateral, ou mais dois, né? E um pivô só. Ou Franco e Davi, mesmo o Derrick jogando... Alguns falam, né? Que ele jogou mal a temporada passada. Ele sempre finalizava os jogos, ele sempre fechava os jogos junto com o Franco. Então é uma formação que eu gosto bastante. Dois armadores é uma formação que eu gosto bastante em momentos importantes do jogo. Bora, Lucas. E até também para explorar um pouco a contratação do Hatchheimer, nos últimos três anos no Flamengo, e até no próprio Paulistano também, quando você trabalhava com o Guilherme Ubner, até com o próprio Renato, você teve três pivôs 5x5, né? O Anderson, o Eloy Vargas, e agora vai ter o Hatchheimer também. Ainda existe espaço mesmo para esses jogadores dentro do basquete atual? Lucas, eu vou tirar com respeito ao que você falou, eu vou tirar o Hatchheimer desses 5x5, vou passar ele para um 5x4 ali, porque é um cara com uma capacidade de arremesso, de três pontos, né? De abrir a quadra que o Anderson não tinha e nem o Eloy tinham, né? Ele é mais próximo do mineiro, assim, né? Que pode também arremessar, e talvez até com um aproveitamento tão bom ou melhor que o do mineiro. Mas eu acho que eu entendi a sua pergunta, foi mais no sentido de velocidade e agilidade, né? Ele é um cara mais pesadão, assim. Eu acho que tem espaço, tem muito espaço, e eu brinco que basta surgir um Shaquille O'Neal na NBA, que vai ser difícil, né? Mas vamos pegar um Yao Ming, vai? Ou um Akin Olaiwon, que vai virar moda de novo você ter o 5x5 lá e tal. Porque o basquete é muito assim, né? Ele vai meio que da moda do negócio, né? Do que está acontecendo, que está chamando a atenção naquele momento, né? Então, você vê, hoje os grandes estão chutando de três pontos também, mas Yokiti, por exemplo, ele não abre mão de jogar também no poste baixo. Embiid também joga muito bem no poste baixo. Então, existem esses pivôs. E acho que o Radshamer foi uma ótima contratação, um cara que eu sempre quis ter no meu time, um cara que eu me dava muito bem na seleção. Eu acho um cara, um jogador internacional, mas internacional com um I maiúsculo, porque é um cara que ele pode jogar como 4, ele pode jogar como 5, ele tem muita técnica para jogar de costas para a sexta, ele tem um arremesso de três pontos e de dois pontos, muito confiável e muito rápido, ele chuta muito rápido, então, ele não precisa de muito espaço. E, fundamentalmente, é um cara com a cara do Flamengo no aspecto de ser gelado, sabe? Você precisa ter tranquilidade para jogar no Flamengo e uma certa experiência e bagagem, porque a pressão é muito grande. E ele acho que tem isso bem resolvido na carreira dele. Falando sobre essa pressão no Flamengo, você vem do Paulistano, de uma campanha fantástica, um bom trabalho por lá, você chega no Flamengo, onde o clima é totalmente diferente. Eu quero que você me conte qual a maior diferença que você sentiu entre Paulistano e Flamengo e como foi a recepção dos jogadores, porque, pô, ele vinha e Marquinhos já se conhecem há anos, tem grande uma família, vamos dizer assim, tem uma família grande ali no Flamengo, como foi essa recepção dos atletas e a maior diferença que eu senti entre os dois clubes? A diferença é, vamos dizer, no Paulistano, as pessoas são mais calmas, vamos dizer assim. As pessoas têm um pouco mais de paciência, né? Não tem o miojo gritando, assim. Não. As pessoas têm um pouco mais... Vamos falar do aspecto de mais pressão, igual você falou, a sua pergunta foi direcionada à pressão, né? Talvez as pessoas têm um pouco mais de paciência ali com o que está acontecendo. No Flamengo, a emoção fala mais alto do que qualquer tipo de razão, mesmo que seja o cara mais racional do mundo, quando a bola não está rolando, a bola começa a rolar, o cara é o mais emocional do mundo, assim. E eu vi isso muito. Eu vejo muito isso nos clubes de futebol, mas acho que no Flamengo é muito mais, cara. Assim, o negócio é muito maior e eu canso de ver pessoas super executivas que eu faço reuniões para falar de negócios, para falar de time, para falar de tudo. E quando começa o jogo no Maracanã de futebol, o cara se transforma no torcedor mais feroz e voraz que tem. Então, a emoção toma conta daquele cara e eu acho que é por isso que é tão bonito, assim. É por isso que é tão legal você estar num clube como esse. É claro, tem o aspecto ruim de você ser tomado pelo emocional, mas tem o aspecto bom que eu vou te exemplificar com o que aconteceu no último jogo da Champions, que a gente estava 20 pontos atrás e a torcida virou o jogo, sem dúvida nenhuma. A torcida foi a maior responsável por ter virado o jogo. A emoção que eles colocaram para o nosso lado e a pressão para o outro lado e na arbitragem, né? E na arbitragem também. Foi enorme e todo mundo acabou sentindo. O nosso para o lado positivo e a arbitragem e o outro time para o lado negativo. E a recepção dos jogadores foi excelente, cara. Eu, assim, ainda bem que eu tenho uma imagem de um cara muito profissional, assim, né? Então, eles sabiam que ali estava chegando um treinador, não era um amigo, não era um cunhado, não era um irmão, não era um pai, não era nada. Eu não estou ali para ser pai, nem irmão, nem nada de ninguém, nem amigo. Eu estou ali para ser treinador de basquete e fazer a minha parte profissional. E eles estão ali para ser jogador de basquete e fazer a parte profissional deles e é isso que eles querem. Eles estão já num estágio da carreira que já passou aquela coisa de passar a mão na cabeça, de puxar o saco, de contar piada, não. Eles estão ali para ser profissionais e eu acho que eles sentiram isso desde o primeiro dia e por isso que a nossa relação é de, acima de tudo, que não seja de amizade, de outras coisas, ela é de muito respeito. Você citou esse jogo contra o Instituto, né, Gustavo? E você sempre foi também um cara muito participativo no banco de reservas, né, dentro do jogo. Mas naquele segundo tempo contra o Instituto, você estava um pouco mais participativo do que normalmente é. Essa virada da forma que foi torna essa vitória uma das mais especiais da sua carreira? Eu acho que está entre as três mais especiais, para não errar, sim, vou dizer, para não errar, né. É claro que algumas vitórias de título elas são diferentes, né. Vou dizer para você uma coisa, para não errar, vai. Vitória que não foi de título, essa foi a mais importante da minha carreira. sem dúvida nenhuma, porque ela, assim, você teve uma leitura muito boa do que aconteceu ali. Eu não sou um cara de vibrar muito com o time ali, eu sou muito participativo, mas no sentido de orientação. E ali, realmente, eu fui, tentei estar gelado por dentro e raciocinar junto com o Fernandinho e os assistentes, mas eu digo que 90% do meu corpo foi tomado pela emoção do Maracanã ali naquele momento, porque eu me senti um torcedor do Maracanã, eu vibrava, porque eu vi que era uma necessidade da equipe, aquela vibração. A gente ganhou o primeiro jogo na Argentina e entrou, a verdade é que a gente não entrou, a gente entrou já meio, um pouquinho, com a confiança um pouco além do que tinha que entrar, né, naquele jogo. Então, a gente achou que o jogo já estava resolvido sem a gente jogar, essa foi a verdade. Então, e aí, quando você não está esperando tomar uma pancada, quando você está esperando, você está preparado e se protege. Quando você não está esperando, às vezes você fica meio knockdown ali, que foi o que aconteceu com a gente no primeiro tempo. Então, eu tinha que retomar a confiança dos jogadores e desde o vestiário até o final do jogo foi meio que uma coisa de retomar a confiança. a gente precisava ter uma vitória diferente e eu achei que eu tinha que ter uma atitude diferente ali no banco para eles verem, caramba, o Gustavo está vibrando, pulando em cima da gente, dando soco, mostrando a camisa. Está diferente, eles tinham que ver que estava alguma coisa diferente ali e também ter uma atitude diferente na quadra. Pô, Gustavo, falando então sobre uma conquista de título, já que a gente não teve o NBB nessa última temporada no encerramento, queria que você contasse da sua visão. como é que foi vencer aquele título em Franca no último jogo? Só para dar uma aspas aqui, quarto jogo no Maracanã, a Flamengo ganha, a gente pergunta para o Gustavo na zona coletiva ali sobre a confiança, como manter ali a emoção. O Gustavo, muito confiante, disse, não, beleza, a gente vai lá, a gente vai encarar a Franca de frente a frente, estou acostumado, é uma coisa que o Gustavo, já são jogos que o Gustavo já está acostumado em enfrentar a Franca, até porque está trabalhando no Paulistano, mas conta um pouco para a gente como foi aquele jogo, porque foi um jogo tenso, para o torcedor que ficou no Rio de Janeiro e que não pôde estar lá, foi um jogo de uma tensão absurda, e para você como treinador, como é que foi conquistar esse título fora de casa e com aquela partida que a gente viu? é tanto tempo sem ter uma adrenalina como essa que você foi falando e eu fui ficando arrepiado, só de lembrar aquilo lá, aquele sentimento que é você ter uma partida dessa, é uma coisa que eu acho que todas as pessoas do mundo poderiam ter esse tipo de sensação um dia na vida, de ter uma partida decisiva e tensa, uma coisa que você ficar dois, três dias com o corpo doendo, doente, tossindo, com febre, cara, é uma coisa assim que foi o que aconteceu depois dessa partida do Instituto também, eu até achei que eu tinha pego o Covid porque eu fiquei com febre dois dias depois desse jogo porque é tanta tensão que depois você... Mas essa coisa de Franca, da final com Franca, a equipe estava muito confiante e uma coisa interessante assim que também deu muita confiança para a equipe foi o histórico recente nosso, eu, Derek, Nesbit, Jonathan, em Franca em jogos decisivos. Foi uma coisa que a gente falou muito durante a semana e acho que foi o Jonathan que falou num discurso lá e o Nesbit até que falava pouco falou um pouco também sobre isso. Gente, nós vamos ganhar, a gente ganhou os últimos cinco jogos lá dentro, quatro jogos e o Nesbit completou. nós vamos ter confiança que a gente sabe o caminho de ganhar lá. Enfim, foi de uma maneira assim meio para pegar confiança, não uma maneira sem humildade. Foi um discurso dentro do próprio time. do próprio time, né? acho que a gente estava confiante, é claro que a tensão foi muito grande, mas o nosso time, como eu te disse, é um time muito experiente, tem ver o jeito que o Marquinhos jogou aquele jogo, o próprio Anderson, sabe? A garra, a vibração, a descreta o Crescente, o Crescente na defesa, cada um soube muito bem fazer sua função, o Dereck nas últimas bolas de três pontos, as duas bolas que fecharam o jogo, então eu acho que a gente foi muito confiante e muito preparado ali e o sentimento que ficou foi um sentimento de retribuição para o Flamengo, porque o Flamengo quis que a gente estivesse ali naquela temporada, contratou a gente, apostou muito na gente, deu muita confiança e ali foi um sentimento de retribuição para um clube do tamanho do Flamengo que estava dois anos sem ganhar e precisava ganhar de novo e foi muito bacana. Gustavo, na temporada 17-18 eu vivenciei bastante aqueles cinco jogos dos playoffs bauru e paulistano e foi verdadeiramente ali uma batalha de pranchetas, você e o Demetrios, os ajustes depois de cada jogo. Tem assim um adversário em especial, alguém que você se prepara bastante para enfrentar nessa questão dos treinadores mesmo que te exige nesse sentido de pensar alguma coisa diferente para ganhar um jogo desse cara? Olha, hoje em dia acho que praticamente todos os treinadores do NBB é claro que a gente já se conhece muito, mas praticamente todos sempre apresentam alguma novidade, alguma dificuldade, muita dificuldade de jogar contra. eu acho que a gente tem dificuldade em todas as quadras em todos os lugares, mas acho que eu talvez citaria dois sem esquecer outros que eu com certeza vou esquecer, mas assim, o Demetrios que você citou é um cara muito difícil de jogar contra porque é um cara que na minha opinião taticamente prepara muito bem o time, muito bem assim, para te machucar no ponto certo, sabe, ele prepara para te machucar no ponto certo ofensivamente, defensivamente também ele te dá um nó ali e amarra o jogo e é chato jogar contra. E o outro é o Guerrinha, o Guerrinha também é um cara que você vê que nos times dele tem o dedo dele ali e ele também é um cara que taticamente prepara muito bem também ele tem e durante o jogo, além de preparar bem taticamente, durante o jogo ele é rápido, ele é dinâmico ali, ele é rápido, então ele às vezes muda uma coisa ou outra que a gente precisa ficar muito atento mas enfim, acho que o NBB está em um nível muito bom de treinadores e é bom que a gente vai melhorando, né, quanto mais a gente vai melhorando. Eu vou fazer minha última pergunta e já está encerrando por aqui, depois o Lucas também faz a última. Gustavo, você chega no Flamengo e encontra o Fernandinho, o assistente técnico, um dos caras que assim, eu acompanhando o basquete do Carioca, um dos caras que mais estuda, é um cara que nossa, eu acho que ele está preparado para um dia assumir como a posição principal, não sei no Flamengo ou não sei se em uma outra equipe. Me fala um pouco dessa sua relação com o Fernandinho porque em algumas revistas você mesmo já falou muito bem dele o quão importante ele é para a comissão técnica, fala um pouco dessa sua relação com ele. Bom, o Fernandinho é meu braço direito, né, no Flamengo e direito, esquerdo, enfim, é um cara que eu converso muito, né, tenho uma excelente relação com ele. O Fernando é um cara que ele me atualiza de muita coisa, não só o Fernando, mas fazer também justiça ao Rodrigo e ao Fred também, que estão mais próximos dessa temporada. A outra temporada o Rodrigo pegou na metade, o Fred também estava ainda um pouco indefinido, mas a partir dessa temporada eles estão juntos comigo. Para você ter uma ideia, eu quase não estou dando os treinos agora, quem está dando os treinos são eles e eu confio muito. É claro, liderados pelo Fernando e o Fernando fazendo planejamento de treino, enfim, a gente faz meio que junto, mas o Fernando tem uma autonomia para fazer. É um cara que me atualiza muito das coisas novas que estão acontecendo no basquete, são sempre diariamente conversas de altíssimo nível de basquete. É um cara que tem um repertório de treinamento, de diversificação de exercícios muito grande. Ele tem ideias e criativo, ele é bom tanto no treinamento coletivo quanto no treinamento individual, ele é bom tanto no ataque quanto na defesa, ele é bom tanto no vídeo quanto na prática, é um cara bem completo, se fosse um jogador eu diria que ele é um cara que pode jogar desde a posição 1 até a posição 5 tranquilamente, um cara muito versátil e eu concordo com você, eu acho que ele é um cara já preparado para treinador principal de uma equipe de alto nível. Lucas? Bom, minha última então, Gustavo, muito se fala no basquete sobre unificação da forma com que as vezes ali do sub-16 para cima joga com a equipe adulta, você acredita nisso também com toda a sua bagagem que você tem de ter participado desde o sub-12 na formação até o adulto, isso é realmente possível, algo imaginável dentro do nosso cenário nacional hoje em dia? Bom, essa discussão é muito ampla, demoraria muito tempo para a gente poder discutir tudo isso, mas te respondendo assim, tentando ser o mais objetivo possível, eu sou contra, eu sou contra quando as pessoas falam que tem que unificar desde a categoria sub-12 até o adulto, e eu sou contra quando as pessoas falam que o Brasil precisa ter um modo de jogar, eu não acho que o Brasil precisa ter um modo de jogar, eu acho que o Brasil precisa ver quem são os jogadores da seleção, e aí sim precisa ver um jeito de jogar na seleção, se você tem Anderson Varejão, Nenê e Thiago Splitter na mesma geração, você não pode pensar em jogar igual a gente tem os pivôs agora, Bruno Caboclo, Augusto Lima e Hatchimer, que são totalmente diferentes daqueles pivôs que a gente tinha antes, né? Se a gente tem, a gente precisa ter, e mesmo nas categorias de base, ah, vamos jogar do jeito do Brasil, qual o jeito do Brasil? A Argentina tem um jeito, não, a Argentina não tem um jeito, a Argentina tinha um jeito de jogar, quando tinha o Genobili, escola ou tal, e agora tem outro jeito de jogar, por exemplo, os armadores da Argentina daquela época, pouco finalizavam, comparado com o La Provit, Teloe Campasso agora, né? O jogo tá muito, quer dizer, mudou o estilo, pra ficar só em uma coisa, né? Mudou o estilo da Argentina de jogar, não é o mesmo estilo, eles não jogavam tanto com o Escola como eles jogam agora também, quando tinha Genobili, quando tinha Herman, quando tinha Delfino, a bola era na mão dos laterais, hoje a bola não tá tanto na mão dos laterais pra finalização, então, eu acho que isso é um pouco de discurso, discurso pronto, mas que quando você vai analisar na prática, realmente, não funciona. Dentro de um clube, eu acho que você precisa ter uma metodologia, né? Você tem que ter uma metodologia, então, o que que é a metodologia? Bom, pessoal, até o sub-12, eu gostaria que fosse trabalhado isso, até o 13, isso, até o 14, isso, até o 15, até o 16, isso, defesa, ataque, quando o menino vier do 15 pro 16, ou do 15 pro 17, ele precisa estar sabendo isso, bandeja com a mão esquerda, gancho, enfim, o que a gente, a parte tática também, mas não que seja uma coisa, bom, o adulto joga, vamos pegar, o adulto joga com velocidade, em transição, e muitos arremessos de 3 pontos, acho que isso não pode ser transferido pra todas as categorias de base, sendo que os meninos não têm a mesma coordenação de movimento, aproveitamento de arremesso, condição de rebote de ataque, condição de rebote defensivo, condição física, eu acho que o estilo de jogo não precisa ser o mesmo, eu acho que cada um tem o seu estilo, nas categorias de base, tem que se ensinar, de acordo com a idade, todos os estilos possíveis, o menino tem que ser o mais completo possível, mas, enfim, acho que é, essa discussão é longa, Lucas, mas, eu acho que, eu acho que muito se fala, porque o discurso é bonito, mas na prática, na minha opinião, não funciona. Boa, olha, a gente tá chegando realmente no final, foi um papo que eu queria de 40 minutos aí, a gente foi até mais do que isso, agradeço, Lucas, por estar aí mais uma vez, nessa entrevista, obrigado mesmo, e Gustavo, cara, Gustavinho, muito obrigado, cara, por você ceder seu tempo, sei que ele tá no período de treinamento também, agradeço de verdade, muito obrigado mesmo. Não, imagina, eu que agradeço, cara, obrigado pelo convite, a pandemia trouxe essa coisa boa pra gente, de ser uma coisa mais normal a gente conversar, sentar, é claro que a gente tá próximo é muito melhor, como a gente teve muito aqui no Rio de Janeiro, o Felipe, aqui, praticamente duas temporadas completas, mas enfim, é sempre bom conversar com pessoas que querem falar do basquete, que também entendem de basquete e querem ter uma discussão um pouco mais aprofundada como foi a nossa, que acho que é aí que o público também aprende um pouco mais profundamente o esporte, não só se o jogador tá com o tênis vermelho ou com a faixinha branca na cabeça. Boa, Lucas, obrigado, hein, cara. Muito bom, eu avisei que o papo ia ser sensacional, né, promessa cumprida. Assim que é bom. E é isso, pessoal, a gente se vê numa próxima entrevista, ainda não sei com quem, mas a gente se vê. Um abraço.